O Brasil terá aumento expressivo de casos de demência nos próximos anos e o país não está preparado para lidar com a doença. Dados de pesquisas científicas apontam que o número de casos da doença deve triplicar até 2050 e profissionais da área observam que o país ainda não está em condições de atender o aumento exponencial. Mulheres são mais afetadas pela demência do que os homens em todo o mundo. Até 2050, o número de brasileiros vivendo com demência deve aumentar 206%, segundo a pesquisa da Global Body of Disease, publicada no Lancet Public Health. Com isso, a quantidade de pessoas com a doença do país deve saltar de 1,8 milhões para 5,6 milhões. Já em todo o mundo, a estimativa é de que o número passe de 50 milhões para 150 milhões do mesmo período, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Com a quantidade de pessoas com a condição triplicando em 30 anos, a demência deverá impactar significativamente o sistema de saúde brasileiro, que não está preparado para lidar com essa ampliação do número de casos, de acordo com especialistas ouvidos pelo site da Jovem Pan. Médica especialista em clínica médica e geriatria da Universidade de São Paulo, Cláudia Suemoto, é uma das profissionais que observa que, enquanto sociedade, o Brasil não está equipado para atender o aumento exponencial da doença. A doença acredita que possa ocorrer uma epidemia. Com o envelhecimento populacional, temos observado um número crescente de doenças crônicas degenerativas e, entre elas, se destaca a demência. Cerca de 3% da população com 60 e 65 anos possui condições e esse número dobra a cada 5 anos de progressão de idade, chegando a tisir entre 40 e 45% de indivíduos com demência entre aqueles com mais de 80 anos. Em países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil, a probabilidade de aparecimento da doença obita está entre as principais causas de incapacidade do país. Isso gera um custo enorme para a sociedade e é uma questão ainda que não está muito agendada na gestão pública de saúde. Os programas de prevenção e constituição sobre demências deveriam acontecer, mas por que é uma condição que a gente não previne a partir dos 65 anos, mas a partir da primeira infância, adolescência e idade adulta? As pessoas precisam entender que o estilo de vida que elas levam nos primeiros anos e na minha idade é muito importante para aumentar ou diminuir o risco de ocorrência da doença da terceira idade, esclarece. A especialista cita um estudo liderado pela Universidade Federal de São Paulo que estimou que 32% dos casos de demência do Brasil podem ser atribuídos a sete fatores de risco. Baixa escolaridade, hipertensão, obesidade, diabetes, sedentarismo, depressão e tabagismo. Se conseguíssemos controlar esses fatores de risco, estaríamos prevenindo muitos casos de demências. Particularmente no Brasil, os principais fatores de baixa educação, hipertensão e perda auditiva foram reportados em quase 22% dos casos de demência. Se eu fosse distor público e tivesse verba para abordar alguns fatores, seriam esses. Isso diminuiria bastante o risco de desenvolvimento da doença, indica a presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer's Febrais, Elaine Matheus. Esclarece que a demência é um termo guarda-chuva usado para se referir a desordem neurodegenerativa que atende principalmente pessoas acima de 65 anos de idade, bolheres e grupos socioeconômicos desfavorecidos. O aumento de casos tem sido alertado pela Organização Mundial da Saúde há pelo menos uma década. Os países têm sido convocados a olharem para a demência como uma prioridade da saúde pública. Os impactos disso serão cada vez maiores quando, quanto mais as lideranças demoram para atuar, principalmente nas áreas de prevenção de riscos. Estudos mostram que até 40% poderiam ser evitadas as sociedades atuais sob os 12 fatores de risco. As consequências para os países que adiarem o investimento em políticas públicas que trabalhem com práticas de prevenção diagnósticos em tempo serão mais severas, conforme esse número crescente de casos for se acumulando. Estamos trabalhado para que o Brasil responda a isso com seriedade e compromisso. Existe um projeto de lei da Câmara de Deputado e Cuidado Integral para pessoas com demência e seus familiares. Não é o suficiente, mas é um começo. Mas o Brasil não está preparado para lidar com o quadro que se aproxima. Atualmente, estima-se que entre a queixa e queixa do consultório e o diagnóstico leva cerca de um ano e meio. A estimativa é que isso é grave à medida que mais pessoas levem queixas que indicam possíveis diagnósticos de demência. Além disso, temos o envelhecimento da população, que é um fator para doença não modificável. O que se troca do Brasil do origem é um cenário de muita preocupação, pontua. O neurocirurgião Bruno Brugiaile complementa que as pessoas estão conseguindo envelhecer mais e com mais saúde, devido à melhoria de tratamentos para outras doenças, mas que a demência ainda enfrenta desafios nesse sentido. Com isso, ainda não é tão notável para as demências, ou seja, não existe tanta estratégia de medicina para melhorar seus sintomas ou de uma maneira muito impactante. A tendência ainda é que muita gente passe por isso justamente juntamente às suas famílias. Isso faz com que tantas grandes mentes, após existência e espírito de vida, percam gradualmente seu potencial de ajudar a sua comunidade e, em última instância, a sociedade como um todo. O implante de eletrodo cerebral profundo ou macapá cerebral, muito utilizada na doença de Parkinson, do tremor essencial e na distonia, que são outras doenças neurológicas, já foi tentado em estudos internacionais para a doença do Alzheimer. Infelizmente, o resultado desses estudos não foi muito animador até agora. Continuamos batalhando para tentar trazer novas maneiras de ajudar a melhorar os sintomas da demência. No Brasil, muita gente não tem acesso a todo o cuidado necessário para quem tem a doença. Isso só torna tudo mais difícil. Pode ser complicado ou mesmo impossível conseguir suporte através do SUS e dos planos de saúde. Explica. Ana Heloísa Arnaut perdeu a mãe para o Alzheimer em 2015. Contudo, por mais de 10 anos, ela foi a principal cuidadora da senhora. Segundo ela, existe muito assemelhorado dos cuidados de pessoas com demência, principalmente na área pública e política. Não temos nenhum respaldo na área de saúde. É muito difícil conseguir visita médica em casa e sair para levar uma pessoa já super debilitada ao médico. É um sofrimento horrível tanto para a pessoa como para o cuidador. Às vezes, a pessoa está agitada no dia e não aguenta ficar esperando o tendimento. E é muito difícil você conseguir controlar tudo. Ter home e cari para todos através do SUS. Os medicamentos são muito caros e devem ser gratuitos. As fraldas que são disponíveis são de péssima qualidade e geralmente dão alergia e não seguram a urina. O cuidador para de trabalhar para poder indicar os cuidados e, quando a pessoa morre, ela já está com idade adiantada. Não tem como voltar ao mercado de trabalho e não é aposentada. Como sobreviventão, o governo não ampara essas pessoas. Muitas pessoas do serviço público também não sabem lidar com quem sofre com o Alzheimer. Isso dificulta muito, pois temos que ficar explicando como deve agir. Você já está desgastado e ainda tem que ficar ensinando o que pode fazer e o que não deve fazer. E o que não deve. Ela ainda ressalta que essa é uma doença muito cara e que pessoas que não possuem uma situação financeira confortável acabam tendo que abrir mão de muita coisa.